Aê, caralho, respeita, tá? Esse é o mano do J.D. Luca Aê, a cara da sotação Caralho, seja bem-vindo aqui no baile Aê, os amigos vão te tratar do jeito que você merece ser tratada Como se trata uma mulher de verdade É com um lance e um popão na mão Daquele jeito, mulher Caramba, eita Vai, vai Só pai novinha que não quer ficar à toa Fim de semana chegou, na putaria novinha se joga Fim de semana chegou, na putaria novinha se joga Libera aí, libera a toca Libera aí, libera a toca Hoje você vai sentar na piroca do maloca Hoje você vai sentar na piroca do maloca Bem de frente, bem de lado, bem por cima Bem de costa Libera aí, libera a toca Libera aí, libera a toca Hoje você vai sentar na piroca do maloca Hoje você vai sentar na piroca do maloca Da piroca do maloca Da piroca do maloca Bora aí, libera a toca 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 Bora aí, libera a toca